Um belo dia eu estava na praça, próxima a minha casa, treinando futebol Quando do nada chegou as lendas, Messi e Cristiano Ronaldo E aí Cristiano deu risada e falando, olha para aquele Messi, um pobre noob que pensa que sabe jogar Messi também deu risada e falou, sim é engraçado, como algumas pessoas pensam que realmente tem uma chance de se tornarem tão boas quanto nós E respondendo chorando eu falei, como vocês podem me dizer isso? Vocês são minha maior inspiração E eles com um ego muito alto falou, é claro que somos, todos olham para nós, somos melhores de todos os tempos E aí Cristiano confirmou, exato, nem perca sua triste vida tentando se comparar a nós Indignado, eu balancei a cabeça e falei, espera só e veja, vocês não serão o melhor por muito mais tempo Então é isso galera, vamos mostrar para eles que eu posso me tornar melhor que eles em 3, 2, 1 Acabei de chegar numa área de treinamento, aonde eu vou ficar melhor que Messi e Cristiano Ronaldo Então deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para me dar sorte, para me dar habilidades Aonde eu vou conseguir ficar melhor que Messi e Cristiano galera, então vai, apoia esse vídeo E vamos começar, se prepara Messi e Cristiano, vocês me humilharam, mas eu vou ficar bem melhor que vocês Vamos nessa galera, eu preciso fazer esse gol, vamos, vamos fazer o gol rápido Eita, deram um carrinho em mim e já era? É isso? Eu mal consegui avançar galera, ó Vai, tenta driblar, dribla, eu não consigo As minhas habilidades são muito baixas e por isso eu não consigo fazer nenhum drible Vai de novo, de novo, vão torcendo por mim vocês aí, vão torcendo por mim Não tem como, eu sou muito ruim, eu não consigo avançar direito galera Como é que eu vou fazer esse gol? Eu preciso treinar um pouco mais né, e também posso trocar de bola Porque essa bola aqui galera, é um pouco ruim Eu preciso de uma melhor né, para poder fazer um gol lindo Vamos fazer aqui então primeiro o treinamento Treinamento da perna, vai, beer, beer, estou ganhando mais energia na minha perna Vamos, vamos, e eu escondi aqui os botões do jogo Porque estava me atrapalhando Olha o tanto de botão que tem galera, é muito botão Por isso que eu escondi aqui ó, para não atrapalhar Aqui, bola Ah é, aqui que ativa a bola E ali é o que galera? Ali é diferente né? Pera aí, deixa eu sair dessa máquina aqui Parece que aqui eu ativo alguma coisa ó Que tem a ver com clique Então se eu clicar, eu faço embaixadinha Se eu clicar, eu já vou aumentando minhas habilidades Fazendo embaixadinha E para conseguir a bola, eu tenho que fazer o que? Aumentar minhas habilidades É só aumentar as habilidades Que esse raio azul, que aí eu consigo desbloquear outras bolas melhores É Messi Cristiano, estou chegando viu Vamos nessa galera, aumentando aqui minhas habilidades Eu consigo andar e fazer embaixadinha Estou ficando profissional hein Muito profissional Sai da frente É isso galera Vamos agora fazer o treino aqui na máquina Eu acho que eu já consigo fazer Nessa outra aqui que já é melhor Tem mais peso Vamos É muito peso A gente consegue Aqui está o level de habilidade que eu tenho né Que é 390 de força É a força da minha perna Eu vou conseguir driblar E vou fazer um mega gol Vai ser um chute muito potente hein Se prepara aí goleiro Que eu estou chegando É galera Para ser melhor que Messi Cristiano Eu preciso aprender a fazer uns gols bonitos né Não é só fazer um gol Eu preciso ser bem profissional Mas o meu primeiro objetivo É fazer um gol nem que seja né Se eu não consigo fazer um gol Como é que eu posso ser melhor que eles Não tem como né Vamos lá galera 500 já de força Vamos testar agora Vou testar e vai ser agora Ó não quer parar treinar não hein Não quer parar não Começou a treinar sozinho Não parar mais não ó Bugou galera Não quer parar mais não Agora vai treinar Até se tornar melhor que eles Pronto Consegui sair da máquina E parece que fazendo embaixadinha É mais rápido Olha a velocidade Que aumenta a minha força É muito mais rápido galera Vamos lá então Já vou tentar aqui novamente Vai vai vir dali Isso Dribblei Você também driblei Vai o gol O gol Faz o gol Dribla Ah não consegui Mas pera aí Dessa vez eu consigo Ó vai vir um Dribblei Veio também Nossa galera Ó o drible Ó o drible Ah isso aí não deu Quantas pessoas vai aparecer Dando um carrinho será Apareceu 3 né Eu consigo desviar aqui ó Do primeiro Agora eu consigo desviar do segundo E o terceiro Me derruba É pelo espaço Que tem até o gol Eu acho que vai ter mais 2 Então no total Vai ser 5 pessoas Dando o carrinho E eu preciso passar De todas elas O que que tem aqui Tem pet no jogo No jogo de futebol Tem pet pra ajudar Vamos lá então Eu já consigo comprar né Consigo Eles vão aumentar Minhas habilidades Consegui uma galinha A galinha sabe jogar futebol Vai me ajudar Um pato Também sabe jogar futebol Também vai me ajudar E agora Pato de novo não Agora quer a vaca Ou dragão É um dragão Não é aquele último O dragão deve ser Bem especialista No futebol E vai me ajudar Mas tá bom Peguei a galinha aqui E agora vamos ver Os botões do jogo né E aqui a gente vem E equipa só os melhores Aí aumenta minhas habilidades Aumenta muito Meu Deus do céu Aumenta muito veloz Vamos trocar bola De futebol hein E aqui galera A gente consegue aumentar As habilidades né Por clique Aqui ó A gente consegue aumentar Nossa Agora já era Agora minhas habilidades É de um hacker Já era galera Consegui hackear O meu cérebro E eu tô programando ele Para ficar melhor Que Messi E Cristiano Equipei uma nova bola É isso Essa bola aqui Vai ser melhor Vamos conseguir fazer O ultra mega gol Vamos 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 Quantos que eu já tenho Aqui de pontos 2.700 Eu já posso vir Treinar aqui ó Nessa última máquina E será que eu treino rápido Tô treinando muito rápido Mesmo tendo muito peso Nessa máquina Pode ver que tem mais peso Que nas outras máquinas É muito peso E eu consigo Fortalecer rapidamente Aqui as minhas pernas Vamos Vamos Já treinei bastante E agora eu acho Que eu consigo fazer Esse gol hein Vamos nessa então galera Eu acredito que eu vou Conseguir fazer É 6.000 De habilidade Com certeza Eu vou conseguir Fazer esse gol Vem o primeiro Dribblei Segundo Dribblei E o terceiro Vai isso consegui O quarto também Agora é o gol É o gol É isso Gol É isso galera Fiz o mega Gol Eu achei que seria 5 Eu fiquei esperando o quinto Mas não veio Dribblei 1, 2 Agora 3 E agora 4 E na cara do gol Só chutar na gaveta É isso Outro gol É Cristiano Ronaldo E Messi Vocês vão se ver comigo hein Tô ficando muito profissional Todo mundo aí Vai a loucura A torcida vai a loucura Com o Jeff Blocks Na cara do gol De novo Gol Depois de muito treinamento Voltei para minha casa E galera Aqui eu fiz um campo de futebol E tô montando um time profissional E olha só quem trabalha pra mim Cristiano Ronaldo Ele está aqui trabalhando pra mim galera No meu time E também tem aqui ó O Messi treinador Ó Não se preocupe A cabra está aqui Que no caso o cabra Ele quer dizer gote O melhor Entendeu Ele quer dizer que ela é o melhor É o que rapaz Eu que sou o melhor Você trabalha pra mim Futebol é vida É isso Vai ensinando meu time aí Messi E você também Cristiano Ronaldo Os dois estão aqui Trabalhando pra mim E galera Fiquei muito profissional Eu faço gol É de longe ó Daqui do canto ó Daqui do canto Vamos chutar Olha lá Chutando E fazendo gol Chuta E faz gol E olha só o que eu aprendi aqui Messi Você faz isso Messi Ó Faz isso Com certeza faz né Mas eu faço com mais habilidade Ó Ó É isso aí Deixa eu vir pra cá Pra vocês conseguirem ver galera melhor Ó Tô muito profissional Também tem a rasteira aqui ó O chute rasteira E fazendo gol hein É chute rasteira E fazendo gol E aí Cristiano Vocês não falaram E aí Messi Vocês dois falou Que era melhor que eu Me humilhou Agora eu sou melhor que vocês E vocês trabalham para mim Então é isso galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado Cada um de vocês Que assistiram Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Falou